O pessoal estava comentando algo aqui que é uma curiosidade minha também. A gente sabe que o Tite foi considerado o melhor técnico do Corinthians dos últimos tempos. E hoje ele fez uma declaração dizendo que depois dessa Copa ele não vai mais estar na Seleção Brasileira. Ah, ele para independente do resultado. Ele só é campeão. E aí eu te pergunto, você acha que o Tite está com uma certa mágoa, triste com alguma coisa? Porque ele tem sido criticado veementemente pela mídia, direto. Não deve ser fácil ser treinador. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele já está pensando no trabalho de oito anos dentro de uma seleção e já é um tempo suficiente. É um ciclo, né? É um ciclo suficiente. Até porque se ele ganha e se perde, vamos mandar embora. Vamos criticar. Então o Brasil é assim. Vocês sabem. Vocês sabem como é que é. Silvinho, lá. Time que quase lutando para não cair. Leva o time para Libertadores. E cai depois. Filipão é campeão e depois cai. É, então eu creio que essa fase dele, ele está pensando já. Então ele já deixou determinado. Mas eu creio que essa fala dele também é motivacional. Para falar, ó, galera, é minha última Copa. É, joguem por mim também. Joguem por mim. Vamos arrebentar. Eu creio que mexendo também com os jogadores que vão fazer parte da Copa do Mundo. E ele tem os jogadores de confiança também, né? Que estão com ele. Então é uma chance também. Eu creio que nenhum brasileiro sonha em ver o Brasil ficar 24 anos novamente esperando para ganhar uma Copa do Mundo. Seu filho tem quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Já pensou? Não dá, né? 24 anos é muito tempo. É mais velho que o Paquito, cara. Exatamente. O Paquito está quantos anos? Ele não viu o Brasil ser campeão. É. Ele não viu. 20. Olha lá. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Não viu. Transcrição e Legendas Pedro Negri